Ho, ho, ho! Feliz Natal na Cell com Informática. Deseja a todos os clientes e amigos e parceiros, né? A Cell com deseja a todos os clientes, que o Shopping acompanharam a gente o ano todo, amigos, fornecedores e parceiros, e você ainda, que não comprou um computador este ano... Já deseja Feliz Natal. Corre pra cá, vou desejar Feliz Natal pra você, e você vai retirar o seu computador antes do Natal. O que ele quer dizer é o seguinte, ele quer te dar o Feliz Natal aqui, ó, pessoalmente, pra você comprar muito bem, numa condição muito especial, um preço especial e a configuração que você quiser. A gente vai dar exemplo de configuração, mas não é essa, é outra, não tem problema, é só ligar. É um super pacote, é só ligar, trabalhamos com qualquer tipo de configuração. Atlo 1.2, essa máquina completa, acompanha Windows, original Windows Millenium, uma impressora Epson C20 colorida e um pacote com 20 programas. Preço à vista dessa super máquina. Quanto? R$ 2150. Ou R$ 0,24. R$ 0,24, um de R$ 155. Com a primeira? Pra fevereiro de 2002 e recebe a máquina agora. Ó, vem aqui correndo, não tem problema não, eles estão esperando você. Quer ser o Papai Noel de casa? Então, não perca tempo e venha correndo. Você pode acompanhar a montagem do seu computador ali, ó. Você vem, compra e vem aqui e acompanha a montagem do computador, né? É pronta entrega, você escolhe a configuração e eu vou montar a máquina pra você do início ao fim. Você que nunca viu um computador sendo montado, corre aqui pra loja. Vai aprender, né? Na rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. Certo. De domingo a domingo. Pode ligar também no 6190-5600. 6190? 5600. Tem assistência técnica e muito mais, não perca tempo, o Excel com informática. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.